Uma unidade da petroquímica Braskem, localizada em Santo André, na Grande São Paulo, foi atingida por um grande incêndio nesta quinta-feira. Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas. Acompanhe na reportagem de Camila Yunis. O incêndio atingiu um tanque que estava em manutenção por volta das nove horas da manhã. A brigada de incêndio da empresa foi acionada. Seis viaturas do corpo de bombeiros foram deslocadas para o local e todos os trabalhadores deixaram a empresa. Pelas imagens, é possível ver a grande quantidade de fumaça avançando. Salvador é motorista e funcionário de uma empresa terceirizada e estava no local na hora da explosão. Ele descreve o momento em que tudo aconteceu. Essa explosão, juntamente com esse fogo todo. O pessoal só mandou largar o caminhão lá, todos os caminhões, que eu tenho vários, tenho outros amigos aí que estamos juntos, da mesma empresa. Mandou largar o caminhão lá e sair às pressas, andando, aqui para a portaria, para a nossa segurança, para não correr o risco de, sei lá, de repente ter outras explosões e queimar. Quando eu estava vindo lá do setor, lá de dentro, aqui próxima à portaria, onde os caminhões entram para carregar, Ah, eu vi um rapaz, infelizmente queimado aí, a perna, o rosto, esperando o socorro, né? Sim, eu vi ele queimado, queimou a calça dele, queimou bastante lugar. O incêndio deixou três pessoas feridas. Uma delas, em estado grave, teve 90% do corpo queimado e foi retirada do local pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Uma outra teve queimaduras nas vias aéreas e foi encaminhada para o pronto-socorro de São Mateus. Mais tarde, a assessoria de empresa da Braskem informou que uma das vítimas faleceu. As causas do incêndio ainda não foram identificadas e, segundo a empresa, o caso está sendo investigado. A Braskem é uma empresa do setor químico, com destaque na produção de resina plástica.